Música Fala galera, final da segunda etapa aqui em Ibirubá Bastante feliz com a vitória, mais uma vitória este ano E bastante feliz também de manter a liderança do campeonato Agora vamos para a Interlagos com um pouco mais de folga E é isso aí, espero todos vocês lá Música Fala galera, segunda etapa do campeonato brasileiro de motocross Ibirubá, Rio Grande do Sul Mais duas baterias para conta aí, quatro vitórias no campeonato Então mais líder ainda, é isso aí, bora Música Música